No próximo sábado, nós estaremos apresentando mais um tema que norteia agora nossa próxima fase, onde a gente vai começar a falar sobre parentalidade. Nós já falamos em alguns programas o que é parentalidade, mas vamos reforçar novamente esse termo, porque muitos ainda não conhecem. E nós falaremos no próximo sábado sobre atendimento a casal na parentalidade. Isso mesmo, então esperamos vocês aqui no canal Brenda Santunione no programa Psicologia e Maternidade.